Esse vai ser pra galera do TikTok. Turma do TikTok, não esqueça de entrar lá no canal, ó, dar um ok, compartilhar e realmente assinar o canal. Abilite o sino, hein? E vamos ouvir a cantoria de Pena Branca e Fumaça, hein? Fica à vontade, hein? Fica à vontade. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.